Olá, tudo bem? Beleza? Então hoje viemos aqui por causa de uma grande amiga minha e minha aluna Solange pedindo dela pra gente tocar a música Besamemútil, uma música de 1940 da mexicana Consuelo Velasquez que ela compôs com 15 anos essa música. E aí desde a primeira gravação de Emílio Tueiro a gente já teve até Beatles tocando isso aí, a gente já teve vários artistas que gravaram essa música aí desde André Bocelli, Los Panchos, até João Gilberto já gravou essa música então hoje eu vou mostrar ela aqui, um bolero e vou mostrar ela hoje aqui com a versão pelo menos na tonalidade que foi a gravação do trio Los Panchos, então vamos a ela aí a introdução vai ser assim, eu vou sempre usar a minha mão esquerda pra fazer o baixo eu gosto de fazer o baixo dobrado aqui, tocar a mesma nota em dois oitavos e vou fazer com a minha mão direita o acorde essa música, na parte da introdução, nessa primeira parte aqui, ela vai ter os seguintes acordes que é o Si Bemol Menor, que é o Si Bemol, Ré Bemol e Fá esse acorde aqui, e vai ter esse acorde aqui também que é o Fá Menor que é o Fá, Lá Bemol e Dó então no começo vai ficar entre esses dois e o baixo eu estou fazendo aqui três vezes agora, agora Si Bemol Maior é Mi Bemol Maior primeiro, o Si Bemol Maior, é o Si Bemol, Ré e Fá que era diferente do Si Bemol Menor, que era Si Bemol, Ré Bemol e Fá agora virou maior, e aí veio para o Mi Bemol Maior, que é o Mi Bemol então essa primeira parte da introdução, que são duas frasezinhas, fica assim, começa aqui no Si Bemol agora o Si Bemol Menor, que é o Mi Bemol Maior, aí vem para o Si Bemol Menor de novo Fá Menor e agora o Mi Diminuto, que é o Mi Sol e Si Bemol e termina de novo no Fá Menor então essa parte da introdução vai ficar assim e aí a gente vai continuar nesse Fá Menor aqui agora para seguir a primeira parte da letra da música vamos lá, essa parte da letra agora ela vai ficar assim, eu não vou cantar, né, então vai ser um desastre aqui na aula então vamos lá ela começa aqui, começa em Fá Menor aí vamos de novo aqui para o Si Bemol Menor aí eu vou manter o Si Bemol Menor aqui e eu vou mexendo só o baixo o que eu fiz aqui? eu mantive com a mão direita aqui o Si Bemol Menor, que é o Si Bemol, Ré Bemol e Fá e aqui eu vim andando com baixo Si Bemol, Dó, Dó Sustenido e Ré Sustenido e voltei para o Fá Menor então essa parte ficou assim aí foi até aí bom, e a saída dessa primeira parte da letra então a gente estava aqui em Fá Menor e aí ele vai se transformar num Fá Maior, né a gente chamou isso aqui de tom homônimo, né eu prefiro chamar de tonalidade homônima, né mas muda de Fá Menor para o Fá Maior aí voltou para o Si Bemol Menor e aí vai fazer o seguinte aqui agora aí vem para o Fá Sol Maior Dó Maior e termina no Fá tá? então essa segunda parte ficou assim eu estava aqui no Fá Menor virou Fá Maior foi no Si voltou no Fá Sol Dó Fá então ficou assim bom, e o finalzinho, né que tem aquela letra quero tener temui cerca que começa aqui, ó aí volta tudo de novo essa parte é o seguinte é o Si Bemol Fá Menor aí vai ir no Dó Dó Maior aí volta no Fá Fá Menor de novo no Si Bemol Menor Fá Menor agora vai no Sol Dó Fá Menor aí termina assim espero que tenha entendido qualquer dúvida que tiver é só me chamar beleza? valeu? até mais até a próxima Fá Menor Fá Menor Fá Menor